Olá amigos, Rauster Arruda, trazendo aqui para vocês mais um fruto do cerrado. Hoje eu estou mostrando a curriola. Curriola também conhecida por abiu do cerrado, pitomba de leite, é a poteira ramiflora. O fruto ele parece com figo, tem um cheiro bem agradável, um cheiro bem marcante. E ele fica verde, mesmo maduro ele vai apresentar-se dessa cor, esverdeada. O nome em Tupi Guarani significa fruta que deixa escorrer leite. Ele é um dos sabores mais apreciados das frutas do cerrado. Pode ser consumido em natura, pode ser consumido como sucos, cremes, em licor, em sorvete. Tanto é que o sorvete de curriola e o picolé de curriola são os mais procurados dos frutos do cerrado. Essa árvorezinha aqui no cerrado, ela pode chegar a 6 a 8 metros de altura. Aqui mostrando para vocês a apresentação do fruto como é que é. Então a árvore no cerrado, ela pode chegar de 6 a 8 metros. Porém, na floresta amazônica, ele pode atingir até 15 metros de altura. Então está aqui, detalhe do tronco. Outro fruto aqui em cima. Está aí a curriola, para quem não conhecia. Infelizmente, é uma árvore que está em extinção. E fica aqui esse registro. Ela dá poucos frutos, normalmente em torno de 300 frutos por árvore. Nós estamos no mês de dezembro. A frutificação ocorre entre novembro e janeiro. Novembro, dezembro, janeiro. Está aí, para quem não conhecia, a curriola. Deixa eu mostrar um detalhe do tronco da árvore. Esse detalhe, eu não vi em nenhuma literatura. Mas olha só. Uma característica é o seguinte. Ela apresenta esses sucos. Olha aqui. Está vendo? A árvore, ela apresenta alguns sucos. Então, como se fossem umas fissuras, umas rachaduras. Está aí. Para quem não conhecia, o tronco da curriola. Os frutinhos caem no chão. Olha aqui. Um fruto aqui. Está aí. A polpa dele é esbranquiçada. Ela é um fruto leitoso. E dentro dela tem de um a três sementinhas. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Você agora compartilha o vídeo. Infelizmente, é uma árvore que tem pouquíssimas no cerrado. Mas está aí para registro a curriola. Pessoal, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Uma excelente semana. E até o próximo vídeo.